Fala galera, se liga no meu canal que assiste meus vídeos, estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Abrindo Oficina do Zero galera, e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre uma das coisas que faz as coisas acontecerem e dar certo Que é justamente a localidade, onde você vai abrir galera, as vezes, deixa eu só posicionar um pouquinho aqui galera As vezes é melhor você pagar um aluguel mais caro, num canto movimentado, do que pagar um aluguel num canto barato e não ter movimento Porque como é que você vai pescar peixe num canto que não tem peixe? Você leva isso com anzol, mas não tem peixe, então não adianta Você vê aqui a avenida dessa aqui, aqui é uma avenida que liga duas cidades, é fronteira com duas cidades A cidade de Bananeiros e a cidade de Solânia Então aqui a gente colocou aqui devagarzinho o pontozinho, está funcionando aqui, aos poucos né, porque é um passo atrás do outro galera Não é passo, não é do dia para a noite, mas é tudo uma questão de estratégia Para você obter êxito, é um dia atrás do outro e também ter a estratégia da coisa Não adianta eu pegar e botar num canto onde não tem movimento Então você vê aqui que se eu falar aqui durante esse vídeo, três minutos, se você for montar, o movimento de carro remoto é intenso Hoje agora está dando a hora do almoço, então a galera começa a se movimentar passando E para você vender, para você ser lembrado, você tem que ser visto Não adianta você estar num canto escondido que ninguém não vai procurar, entendeu? Principalmente se você não tiver conhecimento, se você já for uma pessoa conhecida, beleza A galera vai onde você estiver, o seu cliente vai lhe buscar Mas se você não for, você tem que ser visto Olha aí professor, cafezinho Café, do mesmo jeito Entendeu galera? Então aqui é um ponto estratégico Um ponto estratégico, onde você passa muito carro, passa moto E a gente vai tentando fazer o negócio Então uma das dicas que eu dou é essa Canto movimentado, pague mais caro o aluguel Mas bota num canto estratégico É como eu falei, a estratégia é de pescar Você leva a isca, o anzol, mas tem que ter o peixe para pescar Já era, valeu galera? Um abraço, vídeo rápido Da nossa série Abrindo Oficina do Zero Até o próximo vídeo galera, eu vou ficando por aqui Fui, tchau É nóis galera